E nós precisamos estar em outro patamar para quando chegar na Série A, chegarmos e termos condições de disputar. E duas coisas importantes é o estádio e depois o centro de treinamento para revelar mais jovens e para investir ainda mais. Já fizemos um investimento muito importante na base, mas se não tivermos um centro de treinamento, se não tivermos algo para conseguir gerar mais novos talentos, também não temos. Então, quando chegarmos, é claro, se chegássemos no ano passado, provavelmente iríamos atrás de recursos para tentar esse primeiro ano sobreviver e, quem sabe, acelerar o crescimento, buscar novos investimentos, novos investidores, etc. Você falou na construção de um centro de treinamento. Dentro do teu planejamento, isso estaria em andamento quando? Já era para ter iniciado. Agora, sem ter uma pacificação, é impossível. Porque o centro de treinamento, a intenção desde o início foi que não fosse feito com captação, com dinheiro próprio, e sim com lei de incentivo fiscal. Você sabe que a lei de incentivo ao esporte possibilita a construção e até a manutenção desse centro de treinamento. Você dá alguma contrapartida social de colocar crianças carentes, etc. E isso, quem pode pleitear é o Botafogo Futebol Clube. Nós até já tínhamos um plano, já temos até uma pessoa que já tinha sido, uma consultoria que já tinha sido contratada para desenvolver o plano, etc. Então, o Botafogo entraria, a área ficaria em nome do Botafogo, mas gerido pela SA. E a SA buscando os investidores que dariam em contraprestação de não pagamento de isenção de impostos. Agora, para haver isso, tem que haver, primeiro, eu acho que o Botafogo Futebol Clube hoje nem consegue pleitear porque as certidões que tinham, acho até que já caducaram e que hoje nem conseguiriam mais. Então, é algo que a gente também busca essa pacificação, essa forma de conseguirmos conviver harmonicamente justamente para dar esse passo também.